Olá, bom dia. Nova lei proíbe que veículos do tráfico de drogas apreendidos sejam devolvidos aos criminosos. O objetivo é combater o crime organizado. Bandeira tarifária de energia será verde a partir de 16 de abril. Consumidor deve ter 20% de desconto na conta de luz. Governo apresenta plano de energia para os próximos 10 anos. A produção deve crescer 30% até 2031. Quinta-feira, 7 de abril de 2022. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei sobre a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas. A medida proíbe que eles sejam devolvidos aos criminosos e tem como objetivo combater o crime organizado. Quem traz mais informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Bom dia Natália, bom dia a todos. Isso mesmo, o texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele altera um trecho da chamada lei antidrogas e aperta ainda mais o cerco contra o tráfico no país. A medida vale para aeronaves, automóveis, embarcações e outros meios de transporte e maquinário. E como você disse, passa a não ser mais possível a restituição do veículo usado para transporte de droga ilícita, ainda que esteja em situação regular ou que não tenha sido utilizado habitualmente na prática do crime. Também fica proibida a venda desse veículo. Até então, a devolução dos bens apreendidos dependia de comprovação da origem deles. Se o veículo estava em situação regular, era restituído ao dono. Exceção feita aí aos terceiros de boa-fé, por exemplo, os veículos de locadoras e também aos donos de carros roubados que foram utilizados pelos traficantes. O destino do veículo apreendido será decidido pela justiça. Se houver interesse, esses bens poderão ser adicionados e incorporados aos patrimônios dos órgãos de segurança pública. Natália. Obrigada Glauco pelas informações. E a partir do dia 16 de abril, a bandeira na tarifa de energia será a verde. Isso significa que não haverá cobrança extra e que o consumidor deve economizar 20% na conta de luz. Com a melhora das condições de chuva, o governo também antecipou para o dia 15 de abril o fim da bandeira de escassez hídrica. Ela foi criada em 2021 para cobrir os custos de geração, transmissão e distribuição de energia. O Brasil deve expandir a matriz energética em mais de 30% nos próximos 10 anos. Esta é a previsão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, apresentado nesta terça-feira pelo governo federal. Mais de 3 trilhões de reais devem ser investidos na matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, segundo o novo plano lançado nesta quarta-feira. Desse total, 2 trilhões e 700 bilhões de reais serão destinados para os setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Os outros 528 bilhões de reais são para a geração e transmissão de energia elétrica. Segundo o governo, o Brasil deve expandir a matriz energética em 30% até 2031, mantendo a proporção de 50% de fontes renováveis. Com os leilões programados pelo governo, as linhas de transmissão devem expandir 19%, com mais 33 mil quilômetros de redes de alta tensão até 2031. Além disso, a previsão é diminuir a participação de hidrelétricas e aumentar a participação das renováveis, como a energia solar e a eólica. No setor de petróleo, o novo plano prevê o aumento de produção de óleo de 2,9 milhões para 5,2 milhões de barris dia até 2031. Com isso, o Brasil poderá ficar entre os cinco maiores exportadores de petróleo do mundo. O plano de energia inclui o projeto de uma nova usina nuclear, além de Angra 3, que está em construção em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro dos planos em que apresentamos uma nova usina nuclear no horizonte, além de Angra 3. Isso sinaliza nossa intenção de trilharmos um caminho desafiador para a realizada. E o Ministério de Minas e Energia indicou, na noite desta quarta-feira, José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de presidente da Petrobras. Coelho foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Já Márcio Andrade Weber deve assumir a presidência do Conselho de Administração da Estatal. Os nomes ainda precisam ser aprovados por uma Assembleia da Petrobras marcada para o próximo dia 13. O governo federal entregou a primeira etapa do sistema produtor de água Corumbá Sul. A obra vai beneficiar mais de um milhão de pessoas do Distrito Federal e das cidades goianas do entorno. Essa estrutura vem reforçar o abastecimento em cidades de Goiás e do Distrito Federal. O novo sistema será responsável pelo tratamento da água do Rio Corumbá e vai beneficiar cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. É muito importante a pessoa abrir sua torneira e ter água. Não faltará água mais nessa região. O empreendimento vai gerar segurança hídrica e afastar a possibilidade de desabastecimento muito comum nos últimos anos em função do crescimento populacional aqui na região. Foram 16 anos de espera. Os estudos de viabilidade começaram em 2006. Agora, a água em Corumbá 4 segue por 27 quilômetros até a estação de Valparaíso, de onde será distribuída. A tubulação neste percurso tem capacidade para transportar 2.800 litros de água por segundo. Cerca de 500 milhões de reais foram investidos na primeira etapa da obra. O ganho da saúde pública, o ganho da melhoria das condições de vida da população e o ganho ambiental, porque não terá mais água sem ser tratada nessa região. Os motoristas que utilizam os mais de 800 quilômetros de rodovias federais entre Goiás e Tocantins passam a contar com os serviços da concessionária Ecovias Araguaia, que venceu o leilão no ano passado. A partir desta sexta-feira, os trechos das BR-153, 080 e 414, que são rota do agronegócio na região, vão contar com socorro médico, mecânico e inspeção de tráfego por viaturas. Ao longo dos 851 quilômetros concedidos entre os municípios de Anápolis, Goiás e Aliança do Tocantins, em Tocantins, foram instaladas 19 bases de serviços operacionais. A Ecovias, que vai administrar por 35 anos a rodovia, também vai disponibilizar um canal de atendimento gratuito para solicitação de ambulância ou assistência médica. Serão 20 ambulâncias, sendo 4 delas tipo UTI, guinchos pesados e guinchos leves, que cuidarão do usuário ao longo de toda a concessão. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi à Anápolis para participar da cerimônia que marcou o início dos serviços operacionais aos usuários. São 7,8 bilhões de investimentos em duplicação, em construção de bases como essa, que vão trazer segurança para os nossos usuários. Quando nós falamos de segurança, nós estamos falando de salvar vidas. Ou seja, uma rodovia segura, com raio de curvatura apropriado, com a pavimentação apropriada, com sinalização vertical, com sinalização horizontal em dia, com a roçagem. Ou seja, uma rodovia que vai estar preparada para perdoar aquele motorista, aquele caminhoneiro, que por um deslize perder a atenção. O teletrabalho ou trabalho remoto ganhou destaque durante a pandemia, quando foi adotado para evitar aglomerações em empresas e escritórios. Mas agora passou a ser uma realidade brasileira e com regras previstas em uma medida provisória do governo federal. O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia. E mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que, segundo ele, traz muitas vantagens. Então, eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho três filhos, então tenho que levar a criança na escola. Para fazer toda essa logística, o trabalho em casa realmente fica muito mais fácil. O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiucia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou trabalho 100% remoto há dois anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500,00 para que o empregado monte uma estrutura em casa. E a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores marcam, registram as batidas, então a entrada, almoço, saída. Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. E a medida que regulamentou o teletrabalho também proibiu a concessão de descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação, o que deve trazer benefícios para o consumidor. Entenda na reportagem de Jéssica Gonçalves. A medida provisória muda as regras do auxílio alimentação. A partir de agora, as empresas fornecedoras de ticket estão proibidas de conceder descontos na hora de fechar um contrato. Antes, funcionava assim. O empregador contratava, por exemplo, R$ 100 mil em vale, refeição e alimentação para os funcionários. E muitas vezes conseguiam desconto. Acabava pagando um valor menor, de R$ 90,00 ou R$ 95,00. Para não ficar no prejuízo, a empresa fornecedora dos tickets cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados, que acabavam repassando os valores ao consumidor. Agora, com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, fica proibido qualquer tipo de desconto na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Quem descumprir as novas determinações fica sujeito à multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, valor que poderá ser dobrado em caso de reincidência. A medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro de atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. A Joselene é gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que cerca de 29% dos clientes fazem o pagamento com o auxílio refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%. Ultimamente, o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta. Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente. A Luísa, que sempre usa o ticket para almoçar, espera que a medida ajude a diminuir o preço da refeição. Essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento. A MP determina ainda que o ticket seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação também estava sendo utilizado para outras finalidades, como pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Caso essa fraude permaneça, as empresas podem ser multadas ou até descredenciadas do serviço. Os dois aviões de caça gripping fabricados na Suécia fizeram ontem o primeiro voo em solo brasileiro. Eles fazem parte de uma encomenda de 36 unidades adquirida pelo governo federal da fabricante sueca Saab. As aeronaves de uso militar aportaram em navegantes Santa Catarina na semana passada e ontem voaram do Aeroporto Internacional de Navegantes para o Centro de Ensaios em Voo na Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Os voos foram conduzidos por dois pilotos brasileiros da FAB que realizaram treinamentos na Suécia. E a gente fica por aqui, a gente se vê amanhã. Até lá! E a gente fica por aqui, a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.